Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal. Raiz Alvinegra, deixe seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar do jogo treino que o Fogão fez ontem lá no estádio Newton Santos. Vamos trazer aqui a nossa impressão, o que eu gostei, o que eu não gostei. Se algum jogador se destacou, se eu já consegui ver alguma coisa do Luiz Castro nesse time do Botafogo. E claro, vou trocar essa ideia com vocês aqui através dos comentários. Vou trazer também uma informação sobre o Marçal, nosso lateral esquerdo que só chega em julho. Ontem jogou e foi um dos destaques do jogo do Wolverhampton, meu irmão. E vou falar também como ele pode encaixar nesse time do Botafogo pelo esquema que eu vi ontem que o Luiz Castro colocou em prática. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater o papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater o papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no Raiz Alvinegra, é para falar do nosso lateral esquerdo, que chega só em julho na próxima janela de transferências. Marçal fez uma ótima partida ontem pelo Wolverhampton, foi um dos destaques do jogo ontem. E a gente vai trazer, é claro, essa informação aqui para a gente trocar uma ideia. Vamos lá, está na tela já a informação, então a gente vai trocar essa ideia. Reforço do Botafogo para Júlio Marçal dá assistência e é destaque em vitória do Wolverhampton na Premier League, meu irmão. Vamos lá. Apontado como provável reforço do Botafogo para a janela de Júlio, o lateral esquerdo Marçal deu uma assistência e se destacou na vitória do Wolverhampton sobre o Aston Villa por 2x1 neste sábado. O brasileiro atuou os 90 minutos e cruzou a bola que resultou no segundo gol dos Volvens. É, Marçal teve uma das melhores notas do time no sofá score 7.1, a média da equipe foi 6,8. Aqui vocês conseguem ver o mapa de calor do Marçal, essa parte vermelha aqui é onde mais ele atuou. Então a gente vê que ele foi na frente aqui, chegou um pouco no ataque, mas a parte onde ele mais joga é nessa parte defensiva. E eu quero que você preste atenção nisso, tá? Marçal deu a assistência para o segundo gol da vitória do Wolverham, né? Mas olha aqui, Marçal joga aqui pelo lado esquerdo. E a parte onde ele mais ficou foi aqui atrás da linha do meio campo, dentro do seu campo defensivo. E eu quero que você grave isso, porque a gente já vai falar do jogo de ontem. E eu vou trazer uma característica importante que eu consegui enxergar no jogo de ontem e que o Marçal pode ter sido escolhido justamente por esse posicionamento que eu consegui ver ontem naquele jogo treino do time do Botafogo contra o Volta Redonda, lá ontem no estádio Newton Santos. Então o nosso lateral jogou muito bem, foi um dos destaques e está chegando no Botafogo aí em julho. Botafogo fez o jogo treino ontem, meu irmão, lá no estádio Newton Santos contra o Volta Redonda. Lembrando que aquilo ali não foi nem um amistoso, meu irmão. Aquilo ali foi única e exclusivamente um jogo treino que o Botafogo fez. E a gente conseguiu ver já um pouquinho da ideia de jogo do Luiz Castro. A gente já conseguiu ver um pouquinho do que ele pensa, como os jogadores se posicionaram dentro de campo. Como a gente viu o Hugo jogando pelo lado esquerdo, mais conservador, sem ir tanto no ataque, com o Vitor Sá muito espetado. Como a gente viu que o Piazon não jogou de ponta. O Piazon não jogou de ponta direita. O Piazon jogou mais centralizado. A gente conseguiu ver isso também. E aí o Daniel Borges teve aquele lado direito, aquele corredor direito para avançar. E aí o Piazon encostava nele para poder fazer essas jogadas. E a gente viu o Daniel Borges chegando algumas vezes na linha de fundo, fazendo o cruzamento para dentro da área. E o Hugo muito conservador, segurando ali atrás, não subindo tanto, porque não tinha necessidade de subir. Porque a gente já tem um jogador de muita qualidade, um contra um forte. velocidade, drible, abre espaço, que é o próprio Vitor Sá e o Xay encostando no Vitor Sá. O Botafogo, quando pegava essa bola no ataque, o Piazon centralizado dava esse corredor para que o Daniel Borges pudesse explorar. E aí encostava no Daniel Borges. E o Xay, quando pegava essa bola, caía mais para o lado esquerdo para encostar no Vitor Sá. Xay e Vitor Sá fizeram algumas jogadas interessantes ali pelo lado esquerdo. É um caminho bom para o Botafogo e acho que vai ser algo muito produtivo quando o Xay começar a entender o estilo de jogo do Luiz Castro. Que é um estilo de jogo no qual a bola tem que correr. Se a gente vê o Piazon jogando ontem, o Piazon não segurava a bola. A bola vinha era a tapa de primeira. A bola vinha fazer a rolar. O Xay tem que ter esse entendimento também. De que não é ele que tem que correr com a bola. Mas é essa bola que tem que correr. Tapas rápidas. Teve uma bola que ele pegou ali do lado esquerdo que ele demorou muito. Já era para ter dado um tapa rápido que com certeza o Vitor Sá entraria dentro da área sozinho. Mas ele esperou, segurou um pouco, pensou muito. E é isso que o Xay vai ter que desenvolver. É isso que o Xay vai ter que aprender. Ser um jogador mais rápido. Pensamento mais rápido. Por quê? Porque é a bola que tem que correr. Não o jogador correr com a bola. O Botafogo foi a campo com o goleiro Douglas Borges. Fez ali o Klaus, o lado direito. O Kanu, o lado esquerdo. O Hugo e o Daniel Borges. Aí na nossa meiuca a gente tinha o Oyama como primeiro volante. O Patrick de Paula como segundo volante. E revezaram muito. Toda hora revezavam. Uma hora era o Patrick que se posicionava para receber essa bola. Outra hora era o Oyama que se posicionava ali para receber essa bola. Então eles revezaram quem pegava essa bola para começar a construção do jogo. E isso foi muito interessante. E aí essa bola saindo com o Patrick. Ou até mesmo com o Oyama. Você já viu o Xay e o próprio Piazon se apresentando para receber essa bola na frente da linha do meio campo. Então o Botafogo no começo do jogo estava tendo até uma boa saída de bola. E outra coisa que chamou muita atenção. Chamou a minha atenção foi o quê, meu irmão? Foi o Botafogo fazendo aquela pressão. Quando perdia a bola, subia suas linhas. Fazia essa pressão. E ontem, no primeiro tempo ainda, né? No primeiro, ontem teve três tempos. Foram três tempos de 30 minutos. No primeiro tempo eu consegui ver Klaus e Canu em cima da linha do meio campo, irmão. Em cima da linha do meio campo. As linhas altas. Com certeza foram poucos treinos. Se eu não me engano foram quatro ou cinco treinos que o Luiz Castro deu. Mas a gente já conseguiu ver um pouquinho da ideia do Luiz Castro. Claro que é muito cedo. Claro que precisa ser muito treinado. Claro que muita coisa ainda tem que acontecer. Claro que alguns jogadores estão sem ritmo de jogo. Caso do próprio Saravia, que eu acho que ainda está sem ritmo de jogo. Mas mostrou qualidade. Mostrou que é um cara que vai ajudar. Mostrou que tem um bom passe. Vai muito ao ataque. Então vai começando a construir uma equipe e uma ideia de jogo. Se você parar para analisar, eu pedi para você prestar atenção quando eu falei do Marçal. Por quê? O Hugo ficou muito. O Hugo segurou muito. E por que o Botafogo foi atrás do Marçal? Porque o Marçal é exatamente esse jogador que vai se encaixar ali do lado esquerdo. É um jogador mais defensivo. É um jogador que segura mais essa bola. É um jogador que tem uma qualidade para sair jogando. E é um jogador que não vai precisar subir toda hora. Porque ali do lado esquerdo a gente já vai ter o Vitor Sá espetado. E também o Xay encostando no Vitor Sá. Então o Marçal cai como uma luva no que eu vi ontem do esquema do Luiz Castro. No qual quem sobe mais, quem tem mais liberdade é o Daniel Borges. E quem vai fazer o terceiro zagueiro ali é mais ou menos o lateral esquerdo. E o Marçal já tem essa qualidade. Tanto que ele consegue jogar até como zagueiro também. Então é um jogador que foi escolhido. Aí a gente vê que realmente o treinador está buscando os jogadores dentro do esquema de jogo. de uma forma de jogar que ele está pensando. É interessante demais essa visão do Luiz Castro. Patrick de Paula fez um bom jogo. Algumas bolas longas, interessantes. O Iama a gente já conhece. O Vitor Sá, na minha opinião, foi o cara que mais se destacou nesse time do Botafogo. Velocidade, drible. Tentou fazer algumas jogadas individuais. Conseguiu fazer jogadas individuais. Teve uma bola lá que ela pegou de primeira. Ela bateu no travessão caprichosamente. E não foi para dentro do gol. Merecia até fazer o gol. Com certeza o torcedor do Botafogo. Acho que uma das atuações de ontem. O Vitor Sá foi o jogador que mais chamou a atenção. Mas o Botafogo está começando a construir a sua equipe. E eu comecei a gostar do que eu vi. Mais importante até mesmo do que o placar, rapaziada. Foi a movimentação. A forma como esse time se posicionou. O esquema tático. O Daniel ganhando liberdade. O Piazon centralizando mais um pouco. O próprio Xai caindo mais do lado esquerdo. Dando um apoio para o Vitor Sá. Então, esses movimentos foram muito mais importantes do que o placar do jogo. Lembrando, ontem foi um jogo treino. Não foi nem um amistoso. Foi um jogo treino. Então, a gente não tem que pegar essa exibição para poder cravar se o Botafogo vai fazer um bom campeonato ou não vai. Aquilo ali foi apenas um jogo treino. O importante foi a movimentação. O importante foi os deslocamentos dos jogadores. Os posicionamentos, as linhas altas. A marcação forte para poder fazer o adversário ou rifar essa bola ou tomar essa bola o mais rápido possível. Gostei. Vi boas coisas acontecendo ontem na movimentação do Botafogo. Vou colocar aqui agora a entrevista que o Vitor Sá deu. Mateuzinho, coloca aí a entrevista do Vitor Sá, meu filho. Acho que desde o começo tem tudo facilitado para mim, porque acho que o elenco é todo mundo muito bem receptivo. Então, vem me deixando todo mundo muito à vontade para mim, para desenvolver meu trabalho. Também o professor Luiz Castro, desde o começo, vem explicando da melhor maneira a forma que ele quer que a gente trabalhe. Então, tem sido bem fácil a adaptação e espero que em poucos dias eu já vou estar me sentindo praticamente em casa. Com certeza foi um dos jogadores que mais se destacou ontem, o Vitor Sá. Eu sempre tenho falado isso aqui, tanto nos meus vídeos como nas lives que eu participo. Estou criando uma expectativa muito grande em cima desse jogador. É um jogador de velocidade, um jogador que tem um contra um. Um jogador que tem muita qualidade e vai trazer muitas alegrias para o nosso torcedor. Vou colocar agora o lance dele, que a bola bateu no travessão caprichosamente. Mateuzinho, solta aí, garoto. E agora a bola para o Patrick de Paula. Essa bola de longe dele é uma virtude. Essa bola não entrar foi o... Ele preferiu o passe. Olha que jogada. A orientação do Oyama. Tentou o cruzamento de canhota. Olha aí. Vitor Sá, de primeira! Golaço, não! A bola bate no travessão. O que que vai fora? Essa bola merecia ter entrado, né, galera? Vamos colocar de novo aí, vamos colocar de novo. Vamos colocar a jogada de novo. Desprezo defensivamente. Olha aí. E agora a bola para o Patrick de Paula. Essa bola de longe dele é uma virtude. Olha, preste atenção nesse lance aqui, galera. Desprezo defensivamente. Patrick de Paula, volante. Aonde ele está? Patrick de Paula, segundo volante. Aonde ele está? Bola para o Patrick de Paula. Luiz Oyama, primeiro volante. Olha onde o Luiz Oyama está, dentro da área. Olha quantos jogadores do Botafogo tem no ataque nesse momento. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores. Tem sete jogadores dentro do campo do Volta Redonda, rapaziada. E o Luiz Castro falou sobre isso na entrevista coletiva. Chegar com bastante gente no ataque. E aí a gente vê aqui o Patrick de Paula, que é o segundo volante, achando o primeiro volante Luiz Oyama dentro da área. Já é as mãos do treinador, já é uma visão diferente de jogo. Não tem como a gente negar isso. Vou soltar aí. Essa bola de longe dele é uma virtude. Ele preferiu o passe. Movimentação do Oyama. Tentou o cruzamento de canhota. Vitor Sá de primeira. Golaço, não. A bola bate no travessão. O que que... Então já é uma característica diferente. Botafogo chegando com sete jogadores no campo do Volta Redonda. Claro que requer muito treino. Claro que a gente está começando a dar um esquema de jogo, uma forma de jogar para esses jogadores. Mas ontem eu gostei muito do que eu vi, que eu vi os posicionamentos muito interessantes. Botafogo com a bola no pé, buscando o ataque a todo momento. Beleza, rapaziada? Bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família. Te proteja, te abençoe. E as forças poderosas abençoadoras mãos de Deus. Estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu. Bateu. Maurício. 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 Legenda Adriana Zanotto